Oi, tudo bem com você? Bom, então eu vou falar um pouco sobre o Almanac Wicca, tá? Essa é uma pequena revista que tem publicação anual da editora Pensamento. O principal objetivo dele é trazer um calendário completo com todas as datas, correspondências mágicas e a maioria das celebrações pagãs que são celebradas naquele dia em específico e também naquele período do ano em específico. Ele também tem um calendário lunar bastante interessante e, além disso, cada edição vai contar com uma pequena coletânea de feitiços. Além de trazerem textos e temas diferentes. Não é uma revista que vai se aprofundar nas tradições que ela vai apresentar aqui, até porque nesse tamanho aqui não caberia, né? Mas é uma ótima forma da gente ampliar os nossos horizontes mágicos. Apesar do nome, tá? Essa revista não é focada nas práticas wiccanas, tá? Nas práticas da religião wicca. Inclusive, bem pouca coisa daqui é focada na religião. Eu compro ela desde 2009, alguns anos eu não comprei. Não dá pra ver aqui, tem alguns anos faltando. Mas é uma revista que eu recomendo bastante, até mesmo pelo preço. Esse ano eu comprei ela pela Shopee, paguei um pouco menos do que o preço sugerido, ó, R$24,90, eu paguei R$19,90. Então, pra mim, é uma revistinha que eu sempre compro, porque ela me ajuda bastante, sempre traz alguma coisa nova ou até algum novo interesse mágico pra mim. Bom, então é isso, espero ter ajudado e tchau, tchau! Tchau!